Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Está começando mais um vídeo aqui para o canal Meu Diário em Vídeo e para quem não me conhece, eu me chamo Gi e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu almoço de domingo para minha família. Espero muito que vocês gostem! Olha aí pessoal, o que eu vou fazer hoje? Aqui eu tenho costelinha de porco, eu vou preparar ela. Aqui eu tenho coxa sobre coxa. Aqui eu já cortei linguiça fina, defumada e aquela calabresa grossa, né? Bacon, o feijão já está escorrido ali, que eu vou fazer uma farofa. Aqui também tem batata, que eu vou colocar junto com o frango, passar. Banana também, que eu vou colocar na farofa e os temperinhos que eu vou usar, né? Espero muito que vocês gostem e vamos começar a preparar agora. Vou agora começar a temperar essa coxa de frango, mas antes eu gostaria de convidar você a deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos do canal meu diário em vídeo, pessoal. E agora vamos começar a temperar agora essa coxa de frango. Aqui eu já pisei o alho junto com sal, né? Eu sempre faço assim. Aí eu vou colocar aqui um pouco de molho shoyu. Vou colocar agora um pouco de molho shoyu. Vou colocar agora cominho. um pouco de molho shoyu. Vou colocar agora cominho. Um pouco de molho shoyu. Vou colocar agora cominho. Um pouco de colorau. Vou colocar agora uma colher de margarina. Vou colocar também um pouco de molho shoyu. também uma colher de maionese. E vou temperar esse frango agora, né? A gente tem que levar ele... Frango bem temperadinho, né? A coxa e sobrecoxa. Agora eu vou reservar e vou temperar a costelinha, né? A costelinha de porco. A costelinha aqui, pessoal, eu vou colocar praticamente as mesmas coisas que eu coloquei no frango, né? Vou colocar meio limão aqui. E carne de porco tem que ter limão, né? E esse limão aqui tem caldo, hein? Vou colocar aqui sal com alho também. Vou colocar o cominho. molho shoyu. Molho shoyu. Um pouco do curry. Fábrica doce. Um pouquinho de colorau. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Vou temperar ela e vou reservar também. Costelinha já temperadinha. E agora eu vou começar a fritar a linguiçinha, né? Pra gente fazer a farofa de feijão. E já vou colocar também o frango pra assar, né? Pessoal, eu vou temperar agora essas batatas, né? Pra mim colocar junto com o frango, né? Vou colocar aqui agora um pouquinho de páprica doce. Vou colocar também um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de azeite. Vou temperar elas agora, né? Pra mim arrumar junto com o frango. Agora aqui eu coloquei um papel alumínio, né? Uma forma de alumínio. Vou colocar um pouquinho de azeite. Espalhar bem aqui. Vou arrumar agora as coxas de frango com a sobrecoxa e as batatas. Prontinho, gente! Já coloquei as coxas e sobrecoxa e as batatas aqui, né? Vou cobrir com papel alumínio e levar pra assar. Quando a batata estiver quase chegando no ponto, né? Estiver quase mole, eu vou retirar o papel alumínio. E vai terminar de assar junto com o frango, né? Pessoal, eu comecei agora a fritar o bacon, né? E depois eu vou fritar a linguiçinha. O bacon vai soltar a gordura aqui, né? Eu vou reservando aqui mesmo, né? Nesse cantinho aqui. Depois eu frito a linguiçinha e nessa mesma panela eu vou mexer o feijão, né? Coloquei a linguiça pra fritar agora, gente. E vamos continuando fazendo o almoço, né? Pessoal, aqui eu coloquei um pouco de gordura pra esquentar, né? Um pouco de óleo. Vou colocar a costela aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fritar ela e cozinhar ao mesmo tempo, né? Pra ela ficar bem macia. Então eu vou colocá-la aqui, vou tampar. E se caso grudar, vou começar a colocar uns pinguinhos de água, né? E ela vai cozinhando e fritando ao mesmo tempo. Pra ficar aquela costela suculenta, né? Pessoal, a costela já tá fritando, né? Coloquei ela e não mexi. Deixei ela quietinha aí. Quando ela começar a dourar de um lado, eu vou virar o outro, né? E depois eu vou começar a pingar a água aos pouquinhos. E vou virando ela, né? E vou deixando ela tampada, porque ela vai cozinhando e fritando. Pessoal, eu já fritei de um lado e de outro, né? A costelinha. Já deu uma boa fritadinha nela aqui agora. E agora eu vou pingando a água aos poucos. Vou tampar ela e depois eu vou virando o outro lado, né? Na hora que secar, eu torno e vou colocar mais um pouquinho de água pra ela ir fritando e cozinhando, né? Já tô fritando a banana aqui, que eu vou colocar na farofa de feijão. Só não gostei que essa banana tá muito madura, né? Pra feijão é bom a banana mais firme. Mas só tinha essa mesmo, vai ela mesmo, né? Olha aí, gente, já tá cozinhando, né? Vamos esperar agora essa água secar. Eu vou dar uma virada nela e vou colocar mais um pouquinho de água e tampar novamente, né? Ela vai cozinhando e fritando. Vai ficar uma delícia, gente. Olha aí, pessoal. Eu já dei uma mexida nela, né? Aquela água já secou. Agora eu vou pingar mais um pouquinho aqui. Tá ficando super suculenta. Pessoal, é gostoso. Feito no fogão a lenha. Quem tem fogão a lenha pra fazer essa costela desse jeito aqui, fica bom demais. Vou tampar novamente agora, né? Depois eu vou ver como é que ela tá depois, né? Se vai molhecer, se já tá boa. Que a gente vai finalizar ela. Pessoal, agora aqui naquela gordura que eu fritei o bacon e fritei a linguiça, eu coloquei aqui alho com sal, né? Vou deixar fritar e vou colocar cebola pra gente começar a fazer o feijão. O alho já fritou. Agora eu coloquei a cebola. Vou deixar essa cebola murchar um pouco, né? Fritar um pouquinho aqui. Porque cebola crua é do feijão. Vou colocar aqui um pouco de colorau. Agora, pessoal, que a cebola já fritou um pouco, vou colocar aqui uma colher de margarina. E a gente já vai passar o feijão aqui. Coloquei o feijão. Vou colocar cheiro verde. Vou dar uma refogada nele rapidamente e vou desligar o fogo. Vou colocar a linguiça, né? A banana. A farinha. O bacon. Vou provar o sal. Isso aqui não é um feijão tropeiro, gente. Isso aqui é uma farofa de feijão. Feijão tropeiro ainda falta couve. Falta torresmo, né? Agora eu vou colocar um pouco de farinha. Eu já desliguei o fogo. Vou mexer ele agora e colocar os outros ingredientes. Prontinho, pessoal. Já coloquei a farinha. Agora eu vou colocar a linguiça, o bacon e a banana. Já coloquei tudo aqui, pessoal. E por sinal, vai ficar bem recheado. Agora eu vou misturar, né? E vou reservar e vou agora fazer um arroz. Olha aí, gente. Como tá ficando a costelinha de porco. Ela já tá terminando, né? Tá super macia, gente. Ó. Eu vou finalizar ela com cebola e cheiro verde, né? Vou cortar a cebola em rodelas. Deixar ela secar mais um pouquinho aqui. E depois vocês irão ver no final, né? Pessoal, já tô fritando um alho aqui. Vou fazer um arroz agora. Já lavei o arroz. Pra me finalizar o vídeo depois, né? Olha aí, gente. Nosso almocinho de domingo como ficou. Olha aí, pessoal. A costelinha. Muito bem feita. Muito bem preparada. Ficou ótima, gente. Pode conferir. Maravilhosa. E ainda, pessoal. Depois que a gente comer ela. Aquele fundinho que ficou ainda. Aquele queimadinho lá no fundo. A gente pode fazer uma farofa, hein? Sai uma farofa maravilhosa. Muito boa. Aqui tá a nossa farofa de feijão. Que eu mostrei pra vocês. Super recheada. Aqui tá coxa e sobrecoxa com batata. Que eu assei, né? Mostrei pra vocês. Olha que lindo, gente. E aqui tá um arrozinho branco pra acompanhar. Eu não fiz salada porque os meninos não quiseram comer salada hoje, né? Só foi isso mesmo. Mas tá ótimo, né, gente? Já tem muita coisa aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do meu almocinho de domingo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever aí no canal. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E muito obrigada a todos vocês. Um bom domingo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho